Ela é bandida, tá quebrada, mas quer pagar de santinha Brotou no baile do tio, mas ficou assanhadinha Quando viu a minha tropa, ela joga tudo Viu a crocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que estralha, tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Ela gosta e sente a atração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão 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 Ela é bandida, tá quebrada, mas quer pagar de santinha Brotou no baile do tio, mas ficou assanhadinha Quando viu a minha tropa, ela joga tudo Tá muito louca, tá quebrada, mas querendo sarra com o bebê Viu a crocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que estralha, tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Ela gosta e sente a atração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão E chama o tio, vai Parceiro Ibsen, o paredão, o baleia azul Equipador dos dois irmãos, é nóis? A vida tá E aí